Olha o Simple, velho, uma casinha na mão dele, uma K Caralho, o bitch sentiu a presença ali, hein? Sentiu Ó, ai, tossa, e o Simple pegou mais uma kill Cara, é só o Simple que tem a K, que isso? Não, acabou Meu amigo Ó, que isso, mano Meu, ó, 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 piscadinho, ó Tá vendo aí, ó, falando aí, eu não tô escutando, eu não tô escutando Eu não estou escutando